É amor, é amor, é amor, é amor, é amor, é amor Ó o garezinho, 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 garezinho Tic, 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 aê Nunca mais ouvi falar de amor Nunca mais ouvi a flor Nunca mais ouvejo a flor Nunca mais o grande amor Assim, que nem fizesse o sonhador Levando a dor pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Ó meu amor, eu tive jeito de sorrir Eu tive peito de me abrir Do louco de saudade Saudade, saudade, saudade Saudade, ó Que é louco Por você Do louco de saudade Saudade, 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 ó Que é luta Por você O tempo voa E não perdoa Só magoa Solidão Quem ama chora Chora quem ama Quem diz o que não ama Não sonha em vão Pra gente chora É, tem saudade E até se aderir Voltar lá atrás Minha velha frase O tempo leve É mais bem breve não Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Virar Trocando olhares Dando o que falar Se tem inimiga quando me encontrar Cruzando o mar e só pra te abraçar Essa pessoa vai me condenar Vai me prender, me investigar Me confinar Me confinar Alimentar de amor Alimentar de amor Meu alvará Meu alvará de amor Mano então quiser me libertar Liberdade Da minha vontade E nesse acordo está Liberdade Da minha vontade E deixa com Alô, banana Alô, banana Maravilha Sou seu pião Veneno Sou seu pião Veneno Pernando o que nem se importa com a dor Querendo o que fez o amor Manda quem pode obedecer se quem dá Oh, vá Manda quem pode obedecer se quem dá Oh, vá Já basta uma, uma só grande mulher, nenhuma, pra deitar e pôr de pé, nenhuma, fez melhor do que você, nenhuma, e deu todo esse poder. Se atender e me fazer tão feliz, e o que que pariste, nem a ver com ela já, saiu, foi ao samba, ela soube, não me perdoar. Pois condei, 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 pois conde